O que é , meu amor ? Vamos lá na início da aula de... Todos os grupos . Eu achei que ele vai ouvir Vamos mais a fé, senhora Eu te joiro a vez com a vossa presença E eu vou ouvir mais que me filho e eu vou ouvir agora, tá bem? Eu não tenho mais que ele viver, é? Tá? Vamos lá, tá bem, certo? Vamos, a gente se vê que foi um bom ano. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL Vira a trás e apresenta Que vira Viro Vira söz dava e bara Nextdoor Eù Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sobretos! Opa! Grazão! Pico! O que é isso? 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 O que é isso?